Uma hora da vida Agora vamos chorar Vamos chorar pra carroça Vamos Vou até o outro cara Vou até o outro cara Eu vou até chegar aqui Alavanca Alavanca Eu ouvi ele vindo hein Eu não tinha querostato se ele não tinha que Sprinkle Olha só Eu vou até o outro cara Por que eu acho que ele não é um Unicórn Ele não é um Unicórn dar eita oh É, eu não tive nenhum problema com ele. Está vendo a cara fraca, ele vai transgordando. Não, não é? Não, não. Não, não. Obrigado.